Ganharmos tempo, Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 13, que é o texto base para a lição de hoje, do tema, o que Jesus fez com a Bíblia dele. Lucas capítulo 24, já recolheu aí tudo certo? Então vamos nos colocar sobre os pés para assim lermos a palavra do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13, glória a Deus, todos encontraram aí? Amém, encontraram irmãos? Amém, eu vou lembrar você, nós estamos num culto, viu? Aleluia, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, Lucas 24, 13, diz assim a palavra do Senhor Jesus, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, que é aproximadamente 12 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje, o terceiro dia, que estas coisas aconteceram. É na verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não viram. E ele lhes disse, onésseos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Amém? Coloque sua mão no seu coração mais uma vez. Diga comigo Senhor Jesus. Fala comigo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Em nome de Jesus. Então nós vamos estar falando nesta manhã, sobre o tema, o que Jesus fez com a Bíblia dele. E os tópicos dentro desta lição são, ele cumpriu as escrituras. Nós vamos ver como Jesus, ele cumpriu ao longo do Novo Testamento, toda a Palavra de Deus. Segundo, ele aceitou as escrituras. Então a posição de Jesus, a respeito da Palavra, era a aceitação, e não a rejeição, e nem alguma restrição. Jesus não tinha restrição a respeito da Palavra, ele aceitou a Palavra. E a terceira é que ele usou as escrituras. Então nós vamos estar falando sobre isso, que ele cumpriu as escrituras, ele aceitou as escrituras, e ele usou as escrituras. E vai ser uma bênção, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco de forma especial. Em nome de Jesus. Então o alvo da nossa lição de hoje é, como resultado desta lição, espera-se que o aluno devolva a Bíblia ao lugar central dela, em sua vida e ministério. E o versículo chave é, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o aluno depois desta lição vai ser capaz de, reconhecer que Jesus cumpriu toda a palavra. Almejar ser como Jesus, e decidir pelo esforço em cumprir o que está nas escrituras. Então o propósito desta lição hoje é, nos ensinar que nós devemos cumprir a palavra. Bem como o texto que nós temos falado ao longo das terças-feiras, Tiago capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra. Mas também, praticando a palavra, para que nós em tempo algum, nos desviemos dela. Glória a Deus por isso. Tem o texto de Hebreus 2, 1 também, que é muito interessante, que diz que nós devemos dar mais ouvidos, e estarmos mais atentos, a palavra que nós temos ouvido, em nome de Jesus. Isso mexe conosco, isso mexe com a nossa alma, porque todas as vezes que nós falamos da palavra, nós estamos falando do próprio Jesus, porque Ele é o verbo que se fez carne. E eu gostaria que apenas as pessoas que estivessem escaladas, ficassem aí, atrás, por favor, os demais podem tomar assento, em nome de Jesus. Então nós vamos estar falando sobre o que Jesus fez com a Bíblia dEle, e sobre essa palavra, a importância dela, em nome de Jesus. Nós sabemos que, muitas pessoas morreram por causa dessa palavra. Muitas pessoas entregaram suas vidas por causa dessa palavra. Teve muita gente, que acabou perdendo família, casa, perdeu tudo, por razão de que nós tenhamos o acesso a palavra do Senhor. E de maneira nenhuma nós podemos negligenciá-la. De maneira nenhuma nós podemos desprezá-la. De maneira nenhuma nós podemos rejeitá-la. Mas a palavra de Deus, deve ser o centro da vida do cristão. A palavra de Deus, deve ser o maior conselho que um cristão deve tomar. Porque sempre que ele precisar de uma decisão, ou de algo, ele não deve recorrer a pessoas. Mas ele deve saber o que a Bíblia, que é o caminho da salvação, diz a respeito daquele assunto. A respeito daquela determinada situação. Então nós sabemos que, a Bíblia, ela é o centro da vida do cristão. Ela é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus, ele morreu pela palavra. Jesus, ele morreu cumprindo a palavra. E nós devemos entender que essa palavra, quando nós falamos dela, nós estamos falando da palavra de Deus. E não da minha palavra, e não da sua, e não da palavra dos homens. Mas estamos falando da palavra do próprio Deus. Eu citei aqui numa terça-feira, no estudo sobre a apostasia da última hora. A frase muito conhecida do evangelista alemão, Reinhard Bonck. Que ele orando, Deus falou com ele e disse. Meu filho, você crê que a minha palavra na sua boca, tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca? E ele disse que ficou pensando. E disse, não senhor, não creio. Como? Eu sou homem. E aí Deus falou para ele, porque é a minha palavra. Não importa na boca de quem ela esteja. Ela é a minha palavra. Aleluia. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que muitos pregam o evangelho por vanglória. Pelos desejos pessoais, mas em tudo Cristo é anunciado. Ou seja, a palavra ela não volta de maneira nenhuma vazia. Mas é bem como ela mesmo diz. Ela faz tudo o que lhe apraz. E nós louvamos o Senhor por isso. Porque um dia Ele nos alcançou por essa palavra. Um dia Ele nos resgatou por essa palavra. E nós estamos aqui simplesmente para agradecermos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Em nome de Jesus. Então nós vamos estar falando sobre isso. Preste atenção no primeiro parágrafo do nosso texto aí, da nossa lição. Que diz, é desanimador ver como nestas últimas décadas. A Bíblia tem perdido o seu lugar de destaque. E até mesmo a sua autoridade no seio da igreja brasileira. O grande apelo para nós aqui, pois, é que regressemos de novo as Escrituras. E tenhamos para com elas a mesma atitude de nosso Senhor. Para isso queremos examinar qual era a visão de Jesus sobre a palavra de Deus. Qual o valor que Ele atribui e como foi que Ele a usou. Então nós vamos estar focando nessa lição, nessa manhã, sobre isso. Como Jesus usou a Bíblia. Como Jesus deu crédito à palavra. Como Ele cumpriu. Quais eram as promessas e quais eram os cumprimentos. Então nós vamos estar vendo exatamente isso. E há uma coisa, a respeito desse assunto sobre a importância da palavra. É uma coisa que nós precisamos entender que nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Você faz todos os dias as suas refeições. Você se alimenta todos os dias. Você se alimenta, nós nos alimentamos. E quando nós estamos orando, quando nós temos um propósito de jejum. E quando nós atentamos para as Escrituras. Nós não estamos alimentando o nosso corpo. Mas nós estamos alimentando a nossa alma. Porque a nossa alma tem fome de Deus. A Bíblia diz que o Senhor colocou a eternidade em nós. Ou seja, todo homem busca a eternidade. Todo homem está buscando. Alguns no lugar errado. Mas nós temos o privilégio de sabermos que a palavra de Deus é o caminho para a salvação. Então nós devemos lê-la. Nós devemos entendê-la. Nós devemos praticá-la. Então, se eu perguntasse aqui nessa manhã. Quantos leram a Bíblia nessa semana? Não preciso levantar a mão. Seria preocupante porque muitos não leram. E se eu te perguntasse quantos leram a Bíblia ontem? E se eu perguntasse quantos leram a Bíblia hoje? Seria preocupante. Seria algo que realmente ia mexer conosco. Por quê? Porque nós íamos entender que nós temos de uma certa forma negligenciado a palavra. E eu falo por mim mesmo. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Mas eu sei que eu poderia fazer mais. Eu sei que eu poderia me dedicar mais. E isso preocupa. Porque nós estamos aqui e nós temos ensinos maravilhosos. Temos. E nós, graças a Deus, ouvimos a palavra. Mas se você começar a perguntar nas igrejas por aí. Você lê a Bíblia. Você vai ver que a maioria dos evangélicos. Que se dizem evangélicos cristãos. Eles não leem a palavra. E aí me responda algo. Como alguém vai servir a um Cristo que não conhece esse Cristo. Como alguém vai amar um Cristo que não conhece. Porque ele mesmo se revela por meio das escrituras. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Penso que neste estudo deve ser decisivo para mudar profundamente nossa vida. E a vida de nossas igrejas. Pois é certo que se a Bíblia se tornar para a igreja tão indispensável como foi para Jesus. A igreja descobrirá seu verdadeiro. Que seu verdadeiro poder está na palavra de Deus. Eis o relacionamento de Jesus com a Bíblia. Então a partir desse momento nós vamos ver o que Jesus fez com a Bíblia dele. E eu gosto muito daquele versículo que diz. Que a palavra de Deus é o poder que opera em nós para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, a palavra. Então quando você lê a palavra. Quando você se entrega a palavra. Quando você se rende a ela. E abre o seu coração. Você está abrindo o coração para que o poder de Jesus entre. Te faça uma nova criatura. E pegue a palavra que está escrita aqui. E escreva ela no seu coração. E esse é o mistério da Bíblia. Em nome de Jesus. Você está com a sua revista aí? Se alguém não está. Procure alguém que esteja. Em nome de Jesus. Procure alguém que esteja. Vamos entrar agora no tópico de número primeiro. Em nome de Jesus. Primeiro. Ele cumpriu as escrituras. O aparecimento de Cristo na terra. É o acontecimento central de toda a história. E o maior milagre jamais visto pela humanidade. Essa maravilha da profecia e seu cumprimento. Séculos depois tem impressionado profundamente todos os estudiosos da Bíblia. A seguir citamos as palavras de um desses estudiosos. Que de certo modo expressam os sentimentos de todos os que ficam perplexos. Diante de tal milagre. Que diz assim esse pensamento, esse conceito, essa afirmação. Séculos antes de Cristo nascer, seu nascimento, sua carreira, seus sofrimentos e glória. Foram descritos em esboço e em detalhes no Antigo Testamento. Cristo é a única pessoa que viveu neste mundo. Cujos antepassados. Ou seja, as pessoas que viveram antes dele. Época de nascimento, modo de nascimento, infância, maturidade, ensino, caráter, carreira, pregação. A rejeição que ele sofreria. E morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Foram escritos previamente de maneira maravilhosa. Séculos antes de acontecer. E isso é algo que na vida do cristão deve trazer uma importância muito grande. Porque eu já vi cristãos afirmarem que acreditam na Bíblia em parte. Mas aí fica aquela questão. Então eu acredito em Jesus pela metade? Nós devemos entender que toda a Bíblia é a Palavra de Deus. E que toda ela é inspirada. E ela é apta. Ou seja, ela está pronta. Ela nos ensina. Ela nos corrige. Ela nos exorta. Ou seja, ela nos anima a corrermos a carreira que nos está proposta. Ela nos anima a caminharmos no caminho de Cristo. E cumprimos a Sua Palavra. A maior evidência de que Jesus cumpriu as Escrituras. É que hoje nós estamos no ano 2019 depois de? Depois de Jesus. Depois de Cristo. Então ninguém pode negar isso. Então ele não foi só um homem. Ele não foi só uma ideia. Ele não foi só um conceito. Ele não foi só uma invenção dos galileus. Ele não foi só mais um filósofo. Não. Ele foi o homem que marcou a história. E nós sabemos que ele marcou. Porque ele cumpriu cada uma das Escrituras. Então continuando ali. Quem poderia apresentar o retrato de um homem que ainda não nasceu? Deus. E somente Ele. Ninguém sabia 500 anos antes que Shakespeare iria nascer. Ninguém 250 anos antes que Napoleão nasceria. Todavia aqui na Bíblia. Nós temos o admirável e perfeito retrato de um homem. Não por um artista. Mas por 20. Mais ou menos 25. Sendo que nenhum deles vira o homem que estava pintando. Ou seja. Eles falaram sobre Jesus. Mas eles nunca conheceram Jesus. Eles falaram de Jesus. A respeito de Jesus. A sua vinda detalhadamente. Mas eles nunca haviam visto Ele. Foi aproximadamente desde as primeiras profecias. 500 anos antes. Ele estava sendo profetizado. Estava sendo dito. Ele virá da terra de Zebulon e Naftali. E os gentios verão uma luz. E essa luz resplandecerá no meio da escuridão. E Ele pregará aos pobres o reino de Deus. Então isso é profundo demais irmãos. Porque ao longo da história você olha para trás. E ver as pessoas que realmente tem os seus livros. Os seus nomes nos livros de história. Você não percebe ninguém profetizando a respeito delas. Mas você vê que Jesus foi profetizado. Jesus Ele foi anunciado. Jesus além de tudo isso. Ele cumpriu cada uma dessas palavras. Vamos ver como Jesus cumpriu isso? Vamos? Continuando então. Quais profecias que Jesus cumpriu? Primeiro. Ele é a semente da mulher. Ele esmagará a cabeça da serpente. Então isso foi uma profecia que está em Gênesis. Capítulo 3, versículo 15. Que diz assim. Porém a inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos a promessa. E o cumprimento? O cumprimento está em Gálatas 4.4. Primeiro João 3.8. Que diz Gálatas 4.4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher. Sobre ele estava a lei. Em nome de Jesus. E também primeiro João 3.8. Quem comete o pecado é do diabo. E aí você percebe que Jesus na verdade veio para desfazer o pecado. Desfazer as obras do diabo. E ele veio realmente esmagar a cabeça da serpente. Dois. Ele vem da linhagem de Abraão. Gênesis 12. Deus vai fazer uma promessa a Abraão. E nós falamos aqui sobre a aliança abrahâmica. Domingo passado. Quando nós estávamos falando sobre as alianças. Que Deus fez com Adão. Com Noé. Com Abraão. Com Davi. Com Moisés. Fez com Cristo. E cumpriu ela em nós. Então nós percebemos isso. Que Deus fez uma promessa a Abraão. E ele falou algo que. Se você observar o texto de Gênesis 12. Quando Deus promete a Abraão. Não faz lógica. Não faz lógica. Por quê? Porque Deus estava dizendo a Abraão. Abraão. Todas as famílias da terra. Serão abençoadas. Através da sua vida. E aí fica aquela coisa. Como assim? Mas já havia outras famílias. Já havia outras pessoas. Mas Deus estava falando. A respeito do cumprimento. Que se haveria de vir. Quando Cristo morresse pela igreja. Ressuscitasse. E aí no seu nome. Como Jesus era descendente de Abraão. No seu nome. Todos seriam abençoados. Então isso é forte demais. Então Deus disse. Em todas as famílias. Seriam cumpridas. Em todas as famílias. Seriam abençoadas pela vida de Abraão. E Jesus cumpriu isso. Então há uma promessa. E há um. Cumprimento. Então terceiro. Procede da casa. De Davi. Então nós vamos ver. Vamos ler. Segundo Samuel capítulo 7. Vamos ler. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Não tem jeito. Segundo Samuel. Capítulo 7. Onde que está o segundo Samuel irmão Marcelo? Depois do primeiro Samuel. Viu? Você acha ali. Segundo Samuel capítulo 7. Versículo 12 e 13. Segundo Samuel 7. 12 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus está falando a Davi. Quando teus dias forem completos. E vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente. Que saí das tuas entranhas. E estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa em meu nome. E confirmarei. E confirmarei o trono do seu reino para. E aí fica uma pergunta. Como que vai ser confirmado para sempre? Vai ser através de Salomão? Vai ser através de Roboão? De Ezequias? E aí de todos os ex? Não. O reino de Davi seria firmado para sempre. Através de Jesus. Que era descendente de Davi. Então quem cumpriu essa profecia aqui. Esta palavra de Deus. A Davi foi Jesus. Porque ele. E somente ele. Vive eternamente. E um dia nós também viveremos. Em nome de Jesus. E continua ali no tópico 3. Se o Messias aparecesse depois do tempo que ele veio. Por exemplo. Em nossa época. Essa prova seria impossível. Como poderia ele provar ser da linhagem de Davi? Doutor Jacob Gartenhaus. Judeu convertido. Afirma que não há nenhuma família judia no mundo. Agora. Que possa apresentar um documento legal. E provar ser da descendência do rei Davi. O profeta Daniel. Em Daniel 10. 10 ao 12. No entanto. Profetizou o tempo exato da sua chegada. E no momento exato. O Messias. Veio. O cumprimento está em Mateus capítulo 1. Versículo 11. 22. 42. 45. E aí vai várias referências. Então nós vemos ali que se Jesus viesse hoje. Não teria como comprovar. Que ele era da linhagem de Davi. Mas Daniel usado por Deus. Deus é perfeito. Ele profetizou o tempo que Jesus viria. E Jesus veio no tempo. Cumprindo também. A profecia que ele fez a Daniel. E glória a Deus por isso. Tópico 4. Será precedido por um. Mensageiro. Vamos ler Malaquias capítulo 3. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Capítulo 3. Se tiver dificuldade de achar. Vai em Mateus e volta um pouquinho. O que você acha? Malaquias capítulo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que eu envio o meu anjo. Que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo. Ao seu templo. Ao Senhor. A quem vós buscais. O anjo do conserto. A quem vós desejais. E eis que vem. Diz o Senhor. Dos exércitos. Agora vamos ler então. Lucas capítulo 1. Versículo 17. Glória a Deus. Lucas capítulo 1. E o versículo 17. Então nós lemos a respeito. Da promessa. E agora nós vamos ler. A respeito do. Cumprimento. 1. 17 de Lucas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Irá diante dele no Espírito. E na virtude de Elias. Para converter os corações. Dos pais aos filhos. E os filhos. E os rebeldes. A prudência dos justos. Com o fim de preparar. Ao Senhor. Um povo bem. Um povo bem. Disposto. Então nós vemos aqui. Que. Há um cumprimento. Vai vir um mensageiro. E ele vai. Preparar o caminho. E há. Há uma promessa. E depois há um cumprimento. Ele veio. Foi João Batista. Veio. Preparou o caminho do Senhor. E aí se você ler o texto de Malaquias. Continuar lendo. Você vai ver que ele. Foi profetizado. Que viria na virtude do profeta Elias. Ou seja. Na ousadia. Na palavra. Então. Você vê que a Bíblia falou. E a Bíblia cumpriu. Cinco. A Bíblia diz que. Ele nascerá de uma virgem. Tipificado pelo menino de Isaías. Capítulo 7. E o versículo 14. Vamos ler Isaías. Capítulo 7. Isaías. Capítulo 7. E o versículo 14. Vocês estão gostando de ler assim gente? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Não desanima não. Vamos tentar achar. Vamos lá gente. Glória a Deus. Isaías. Capítulo 7. Versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. E dará à luz um filho. E será o seu nome Emmanuel. E Emmanuel significa Deus. Deus conosco. Aleluia. E o cumprimento dessa palavra está em Mateus. Capítulo 1. Versículo 18. E o versículo do 21 ao 23. Vamos lá. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Que diz assim. Ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José. Antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebido. Do Espírito Santo. Versículo 21. E dará a luz a um filho. E chamará o nome. O seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu. Para que se cumprisse. O que foi dito da parte do Senhor. Pelo profeta que diz. Eis que a virgem conceberá. E dará a luz a um filho. E chamá-lo-ão. Pelo nome de Emmanuel. Que traduzido é. Deus conosco. Glória a Deus. Então mais uma vez nós vemos que Deus prometeu. E Deus. Cumpriu. Esse Deus é perfeito. Como diz um amigo meu. Esse Deus não é gente. Glória a Deus por isso. Seis. Nascerá. Em. Aí eu vou dar uma folga para vocês. Não vamos ler. Vamos só falar das promessas. Porque são muitas. Viu. Só para a gente exercitar um pouquinho. Essa ferramenta tão útil. Que nós temos. Que nos salva. Que é a palavra de Deus. Então seis. Ele nascerá em. E o cumprimento. A promessa está em Miqueias 5.2. E o cumprimento está em Mateus. Capítulo 2. E o versículo. Um. Então nós vamos ver também sete. Que ele será odiado. Desprezado. Injuriado. Rejeitado. Condenado. E executado como um criminoso. Tudo isso como sacrifício. Para expiar os pecados do. Mundo. Então. Aonde que está profetizando a respeito disso? Salmo 22.16. 35.19. 69.4. Isaías 52. Do 3 ao 53. Do 3 ao 53. E o 12 também. Daniel 9.26. E o cumprimento. Mateus 20.28.26. Do 67 ao 68. 27.30. João 5.24.25. E aí. Vai. Oito. Ressuscitará. Salmos 16.10. 49.15. 71.20. Isaías 25.8. Isso são as promessas. E o cumprimento. Lucas 24.6.31.34. Atos 2.31. Apocalipse 1.7. 14.14. Então nós vemos que. A Bíblia fala. A respeito da ressurreição de Jesus. E a Bíblia também nos. Relata a respeito do cumprimento. Dessa ressurreição. Em Jerusalém. Você vai hoje lá. Eu não fui. Mas a Carol. Minha esposa foi. Né. Na caravana. Em novembro. E você chega lá. No túmulo. E está escrito assim. Ele não está aqui. Porque ele. Ressuscitou. Então. Jesus não está lá. Não adianta procurar Jesus. E dizer que. Os discípulos fraudaram. Uma ressurreição. Não adianta. Ele não está lá. Ele está nos nossos corações. Ele vive em nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos. Que se ele prometeu no passado. Ele promete no futuro. E ele disse. Seja fiel até a morte. E eu dartei a coroa da. Vida. Então se nós formos fiéis. Ele também é fiel. E nos levará ao. Céu. Aleluia. Nove. Voltará em glória. Na consumação dos. Séculos. Daniel capítulo 7. Versículo 3. Promessa. Cumprimento. Mateus capítulo 26. Versículo 64. Marcos 3. Versículo 36. Apocalipse 1. 7. E aí. Mesma referência passada. Mas seriam só essas profecias? Não. Tem muitas outras. Como? Que ele seria chamado do Egito. Ou seja. Jesus. Passaria um tempo no Egito. Como criança. Nós lemos o Renato Bíblico. Que mandaram matar. E eles fugiram para o Egito. E aí Deus. Avisem sonhos. Venham para casa de novo. E aí eles voltaram. Então se cumpre essa profecia. Haveria entrada em Jerusalém. Montado num jumento. Zacarias 9. 9. A promessa. E o cumprimento. Mateus capítulo 21. Que ele seria traído por um amigo íntimo. Salmos 41. 9. Cumprimento João 13. 18. 21. 30. Que ele seria sepultado com os ricos. Isaías 53. 9. Mateus 27. 57. 60. Que ele seria também exaltado. A direita. De Deus. Salmos 110. Atos capítulo 7. Versículo 56. Então tem muitas outras profecias. Se a gente fosse anotar todas aqui. Não ia caber viu. A gente ia ficar a manhã toda falando só. A respeito das promessas. E dos cumprimentos. Mas tudo isso. Quer dizer o que? Que Deus ele não erra. Que Deus ele não se equivoca. Nós é que interpretamos errado. Que as vezes traduzimos alguma coisa. E entendemos errado. Mas Deus ele jamais erra. Ele é inerrante. Ele não falha. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele falou. E ele cumpriu. Então nós temos essa certeza. Encontramos ainda muitas outras previsões. Que descrevem o caráter. E o ministério de Jesus. Estas porém. Nos bastam para ter espaço. De fato. Jesus. E ele somente. Apresentou as credenciais perfeitas. Ninguém antes dele. Ou depois dele fez isso. E nem poderia haver alguém no futuro. Capaz de fazê-lo. Então nós observamos. Que somente Jesus. É o cumpridor. De toda a palavra. Em nome de Jesus. E nós sabemos. Que uma das características do anticristo. Né? Na última hora da igreja. Ela será essa. Ele se proclamará. O salvador. O messias. Aquele que salvará a humanidade. Então. Mas nós sabemos. Como cristãos. Que. Nós sabemos que. Somente Jesus. É o caminho. A verdade. E a vida. E a Bíblia mesmo diz. Que nas últimas. Horas. Do último tempo. Principalmente. Primeira João. Terceira João. Vai falar muito a respeito disso. Primeiro e segundo Pedro. Vai falar que nos últimos dias. Muitos se afastarão. E muitos dirão. Eu sou Cristo. Muitos seriam. Falsos Cristos. Muitos. Clamariam. E chamariam. Discípulos. Após a si mesmos. Falando que seriam a salvação. Mas nós sabemos. Que a salvação. Ela vem somente. Por meio de Cristo Jesus. Porque só ele. Cumpriu as. Escrituras. Então. O cristão. Ele não pode ter dúvida. A respeito disso. Então. Se tem dúvida. Esclareça elas. Pergunte. Tire suas dúvidas. Vá atrás. Mas não tenha essa dúvida. Jesus é o homem perfeito. Ele é o cumpridor. De tudo. Ele. Ele é toda a criação. Ele é a razão de tudo. E um cristão. Não pode ter a dúvida. A respeito disso. Se você. Precisa de dados científicos. E muita coisa. Para poder acreditar. Eu te aconselho a ouvir. Adalto Lourenço. Que ele. Prova cientificamente. Que a Bíblia está certa. E aí. Você vai ouvir. Ontem eu estava ouvindo ele. A respeito da. Por que que. Há. Há uma tonalidade diferente. Na cor da pele. Em todos os povos. Aí ele explica cientificamente. Por que. E qual era a cor de Adão e Eva. E por que que há uma diferença. Nas cores. E aí vai. É muito interessante. Viu. Te aconselho a ouvir. E tirar as suas dúvidas. Então nós vemos aqui primeiro. Que Jesus. Ele de fato. Cumpriu as. Escrituras. Então. Jesus. Ele cumpriu. Nós não temos dúvida disso. Apresentamos. Prova suficiente. Que nós cremos. Como cristãos. Que ele cumpriu isso. Segundo. Ele aceitou a sua. Autoridade. Ele aceitou a autoridade da Bíblia. Ele aceitou. Vamos ver Lucas 18. Capítulo 18. Versículo 31. Lucas capítulo 18. Versículo 31. Ao 33. Nós estamos falando que Jesus. Ele aceitou a autoridade da Bíblia. Então olha o que diz Lucas 18. Versículo 31. E tomando consigo os doze. Disse-lhes. Eis que subimos a Jerusalém. E se cumprirá no filho do homem. Tudo. O que pelos profetas. Foi escrito. Pois há de ser entregue. E as gentes. E escarnecido. Injuriado. E cuspido. E havendo o açoitado. O matarão. E ao terceiro dia. Ressuscitará. Então nós vemos que Jesus. Ele aceitou. Como assim? Não entendi. Simples. Como homem. Ele tinha o livre-arbítrio. Ele poderia ir ou não a Jerusalém. E se ele fosse. Ele sabia. Que ele seria morto. De qualquer forma. Mas Jesus. Ele conhecia a palavra. Jesus. Ele realmente. Ele queria cumprir. E ele cumpriu a palavra. Ele não fugiu da dor. Dos açoites. Não. Ele foi para lá. E ele aceitou. O que? A autoridade da Bíblia sobre ele. Ele aceitou o cumprimento da palavra. Sobre ele. Lembra no. No Getsemane. Quando vão prender Jesus. E aí. Eles chegam. E Jesus pergunta. A quem buscais? E aí. A Jesus o Nazareno. E ele fala. Eu sou. Pum. Caiu todo mundo. E aí. A quem buscais? Eu sou. A quem buscais Jesus. Ele mesmo se entregou. Lembra quando ele foi questionado a respeito disso? Mas Senhor. Nós vamos lutar e tal. Que Pedro cortou a orelha de Malco. E aí fez aquele. Como diz lá na minha terra. Um chafurdo. Uma confusão. Né? O glória. Agora eu desenterrei uma palavra aqui da antiga. Glória a Deus. Até me emocionei aqui. Então. Fez aquela confusão inteira. E aí Jesus falou o quê? Se eu quisesse. Eu oraria ao Pai. E ele enviaria miríades de anjos. Legiões de anjos. Mas o meu reino não é aqui. Ou seja. Ele está falando. Eu vou cumprir a palavra. Eu vou. Eu vou. Me colocar debaixo do cumprimento dessa palavra. Eu aceito ela sobre mim. Eu vou cumpri-la. Até o fim. Isso é lindo demais gente. Porque se Jesus aceitou a autoridade da Bíblia. Como nós temos coragem de rejeitá-la? Se a Bíblia diz que nós devemos renunciar. E nós lemos que o nosso Senhor renunciou. E foi a morte. E morte de cruz. E nós fugimos da nossa cruz. E nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos seguir esse caminho. Nós devemos aceitar aquilo que a Bíblia tem para nós. A vida do cristão é uma vida difícil? É. É uma vida de renúncia? Sim. Mas nós devemos entender. Que há uma promessa. E há um cumprimento. Então Jesus falou assim. No mundo vocês vão ter aflições. Não temam. Eu venci. E vocês também vencerão. Ou seja. Quando vocês passarem por essa terra. Quando vocês ouvirem o som da trombeta. Tocar. Vocês vão entender. Que a maior vitória na vida de vocês. Não foi ter só vencido os problemas da vida de vocês. Mas foi ter vencido o mundo. E ter chegado no céu. A maior vitória para nós. É nós entendermos que por aceitarmos a palavra. Nós vamos estar com o nosso Senhor eternamente. Por isso nós não podemos rejeitar a Bíblia. Não importa se é dolorido o que ela diz. Se é duro. Se é difícil. Não importa irmãos. Nós não podemos rejeitá-la. Porque se nós negarmos. Ela nos negará. Se nós negligenciarmos. Nós não estaremos com Jesus no céu. E o meu conselho para você é. Ame a Bíblia. E aceite ela na sua vida. Porque amar a Bíblia. E ler ela. E se dedicar a ela. Não é uma questão de obrigação. Porque o irmão pediu. Porque o pastor pediu. Porque a igreja está me impondo isso. Não. Amar a palavra é questão de salvação. É questão de salvação. Quem não ama a palavra. Não as guarda. E por isso não as cumpre. Então nós devemos entender. Se vocês estão em mim. Então vocês guardam as minhas palavras. Disse Jesus em João 15. Amém. Então Jesus. Ele aceitou a autoridade da Bíblia. E eu vou correr aqui. Porque o tempo está apertado. Que os escritos bíblicos. Tinham uma autoridade definida e absoluta. É doutrina facilmente encontrada. Nos ensinamentos de Jesus. Nos evangelhos. Há mais de 35 citações. E referências. Que o Senhor Jesus Cristo. Tomou de diversos lugares da lei. Dos profetas. E dos salmos. Estas incluem. Todo o antigo testamento. E registram o seu testemunho. Acerca da autoridade. E inspiração das escrituras sagradas. Recorrendo-se a alguns textos. Percebe-se. O seguinte. Acerca da opinião de Jesus. Sobre as escrituras. Primeiro. Ele se referia a elas. Como. Palavra. De Deus. Mateus 19.4. A Bíblia diz. Ele porém respondendo. Disse-lhes. Não tem deslido. Que aquilo. Aquele que fez. Fez no princípio. Os fez. Macho e fêmea. Ou seja. Jesus está dando uma referência da palavra. Ele está dando crédito a palavra. Ele está dando notoriedade a palavra. Ele está revelando que a palavra é a autoridade que ele acreditava. João 10.34. Respondeu-lhes. Jesus. Não está escrito na vossa lei. Ou seja. Vocês conhecem a lei. Só que vocês não querem cumpri-la. E Jesus está afirmando. Está escrito. Ele está fazendo uma pergunta nesse sentido. Então. Ele se referia. As escrituras como palavra de. Deus. Segundo. Ele cria que toda ela era igual em autoridade. Lucas 24. O mesmo capítulo que nós estávamos. Lucas 24.25. Vamos ler por favor. Lucas capítulo 24.25. Eu te convido a ficar com a sua Bíblia aberta. Lucas 24.25. Lucas 25. Lucas 26.25. Que diz assim. E ele lhes disse. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória E começando por Moisés e por todos os profetas Explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras Foi o texto que nós lemos para abrirmos essa lição Então nós entendemos o que? Que Jesus estava explicando O que? Que ele acreditava que toda a palavra era a autoridade de Deus Não era ela em parte, não era ela um pedacinho Não era um versículo, um capítulo, não Toda a palavra, toda a palavra Mas e Apocalipse irmão Marcelo? Se você lê Zacarias, Ezequiel, Daniel Você vai entender melhor Mas Apocalipse também é a palavra de Deus E nós não podemos negligenciá-la em nome de Jesus Então Jesus acreditava que toda a Bíblia era a autoridade Terceiro, ele aceitava todas as histórias e os milagres registrados na Bíblia Como verdadeiros Mateus capítulo 12 versículo 40 Vamos ler só uma referência para nós assim ganharmos tempo Mateus capítulo 12 Versículo 40 Diz assim a palavra do Senhor Pois Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia E assim estará o filho do homem Três dias e três noites no seio da terra Então Jesus acreditava que Jonas foi um profeta Ele aceitou a autoridade de Jonas Ou seja, Jesus estava revelando que ele acreditava nas histórias e nos milagres que a Bíblia conta Quarto, ele colocou o seu selo também sobre o novo testamento João capítulo 14 versículo 26 E esse texto de João é um dos textos que eu mais admiro nas Sagradas Escrituras Texto de João capítulo 14 Versículo 26 Versículo 26 Que diz assim Mas aquele Consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Vamos ler o capítulo 16 e o versículo 13 também Aproveitando que nós já estamos pertinho Olha o que diz João 16,13 Mas quando vier aquele Espírito de verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá de tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de Continuando ali com a torre Ele me glorificará Porque há de receber o que é meu E vou luar de Anunciar Glória a Deus por isso Jesus ele colocou a sua marca Ele colocou a sua característica na Bíblia Ou seja, eu vou Mas o Espírito Santo ele virá E ele vai ensinar vocês Ele vai guiar vocês Ele vai instruir vocês Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Ajuda aí divino Ajuda aí Glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então nós entendemos o que? Que ele se referia a elas como palavra de Deus Nós entendemos o que? Que Jesus ele cria que toda ela era igual em autoridade E ele aceitava todas as histórias E os milagres registrados na Bíblia Como verdadeiros E ele colocou o seu selo também sobre o Novo Testamento Aí fica uma questão Jesus ele se referiu a Bíblia como palavra de Deus E nós? Nos referimos a Bíblia como palavra de Deus? Jesus ele acreditava que toda a Bíblia era igual em autoridade E nós? E nós nos referimos e acreditamos que a Bíblia é igual em autoridade Ela inteira, toda ela Com 66 livros Jesus ele aceitou todas as histórias E os milagres registrados na Bíblia como Verdadeiros E aí fica uma pergunta E nós aceitamos as histórias e os milagres como verdadeiros? Porque nós estamos vendo aqui que Jesus Nós estamos entendendo aqui que Jesus acreditou Ele cumpriu isso, ele entendeu isso E ele revelou para nós isso E se ele acreditou nisso Então quer dizer que nós também acreditamos Então a Bíblia para nós não é só mais uma história A Bíblia para nós não é só mais um livro de histórias A Bíblia para nós, quando nós falamos sobre a Bíblia Não é só mais um discurso Nós estamos falando das Escrituras Que podem transformar a nossa vida Nós estamos falando das Escrituras Que Jesus deu o seu sangue por ela E é por isso que nós damos todo o crédito Toda a importância E acreditamos piamente Que a Palavra de Deus É a Palavra revelada aos homens Que a Palavra de Deus tem toda a autoridade sobre nós E que essa Palavra é aquela que vai nos levar ao Céu Então nós acreditamos também Nós cremos Nós cremos E terceiro A Bíblia vai falar E nós vamos ver aqui que Jesus Ele cumpriu Que Jesus Ele aceitou E terceiro Ele usou a Bíblia E se Jesus usou a Bíblia Nós também A usamos Glória a Deus por isso Você é cristão Você diz que é um seguidor de Jesus Então você está vendo essa manhã Que Jesus Ele usou a Bíblia Então por que você não usa a sua Glória a Deus Que Deus tem falado conosco A respeito disso E nós louvamos ao Senhor Ele chama a nossa atenção Porque Ele nos ama E quer o nosso bem Ele quer o nosso bem Deus Ele nos ama com amor sem fim Então não rejeitemos a sua palavra Então Jesus usou a Bíblia Pela maneira como Jesus usou a Bíblia Pode-se perceber claramente Que Ele a julgava Simplesmente indispensável E como ninguém Ele a usou de forma magistral Excelente Perfeita A palavra de Deus nos exorta A fazermos o mesmo Olha o que a Bíblia diz Segundo Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus A quem? A Deus que tudo vê Que tudo sabe Aprovado Como obreiro que não tem De que se envergonhar Por que que Ele não se envergonha? Porque Ele maneja bem A palavra da verdade Então no mínimo Aceitou Jesus? Conhece a Bíblia Ah, mas é obreiro irmão Marcelo Mas quando você aceitou Jesus Você não aceitou fazer a obra dele também? Quando você aceitou Jesus Você não aceitou servir aos irmãos? Quando você aceitou Jesus Você não aceitou Ele mandar na sua vida? Então nós devemos procurar Nós como cristãos Conhecermos a Deus Irmãos, nós não precisamos de um título Para nós servirmos a Deus Nós não precisamos de um título Para nós servirmos aos irmãos Você está no seu trabalho Mas você tem que revelar Jesus lá Você pode servir as pessoas Que estão no seu trabalho Você está aqui na igreja Você não precisa ser um diácono Para fazer alguma coisa na casa de Deus Você não precisa ser uma diaconisa Você pode servir a Deus e aos irmãos Você pode Você pode Você pode Então sirva Se apresente a Deus Porque você se apresenta a Deus E depois com o tempo o reconhecimento vem E isso é natural Nós só não podemos colocar o nosso coração nisso Então tem alguém que Alguém está orando aqui Estou falando isso porque Vem no meu coração agora Alguém está orando Intercedendo aqui Os obreiros estão orando Não há ninguém que segure Aí você tem que chamar alguém Para alguém segurar Não Se você está ali Vai lá e segure você Entende? Se alguém está precisando de uma oração E não tem ninguém Ore você Entende? E lá no seu trabalho Não tem nenhum pastor lá Não tem nenhum irmão lá E alguém precisa de uma oração Você vai esperar Semana que vem Para que alguém possa ir lá E a pessoa Sei lá Morreu até lá Não ore Exercite sua fé Mas primeiro esteja em Cristo Sirva a Cristo E se apresente diante de Deus Como alguém que não tem De se envergonhar Entende? Agora a respeito de unção A respeito de impor as mãos Aí é com os presbíteros Não tem jeito Mas Se tiver oportunidades Fale de Jesus Sirva a Jesus Quando você serve Jesus Você está mostrando para todo mundo Para todo mundo Uma coisa Que você ama Jesus E porque você ama Ele Você vive como Ele Viveu E a quem eu devo servir Irmão Marcelo? Jesus Ele não serviu Nem os ricos E nem os pobres Jesus Ele não serviu Não aos sacerdotes E nem aos publicanos Jesus Ele serviu a todos E a Bíblia diz Que Ele amou a todos Então é esse Que nós devemos servir É criatura? É gente? Então sirva Simplesinho assim Tá bom? Irmão Marcelo Você quer doutrinar? Não Eu só estou falando Da palavra de Deus Amém? Glória a Deus Então Ele usou a Bíblia Mas como Jesus usou a Bíblia? Como? Primeiro Ele enfrentou o Diabo Você vai ver em Mateus capítulo 4 Que Jesus usou a Bíblia na Tentação Vamos ler Mateus 4 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Diga para o seu irmão Não durma Aleluia Oh glória Oh glória Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Versículo 4 Também Olha o que diz a palavra do Senhor Ele porém respondendo disse Quem estava dizendo? Jesus E nós estamos falando que Jesus usou a Bíblia para enfrentar o diabo Então Jesus disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Então o diabo transportou a cidade santa E o colocou sobre o pináculo do templo E disse Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está É interessante porque o diabo ele vai Retrucar, vai rebater Jesus Com a escritura Olha o que ele diz Está escrito Que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito E tomar-te eu nas mãos Para que nunca tropece em pedra alguma Só que Jesus Ele sabia que o diabo Estava tentando usar a palavra Para distorcer algo Que a palavra estava dizendo Ele tinha o discernimento da palavra E ele conhecia a palavra Então Naquele momento O diabo não poderia confundir Jesus Porque Jesus conhecia a Bíblia Ele conhecia Olha continuando aqui Versículo 7 Disse-lhe Jesus Jesus está respondendo Também está Escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus Novamente o transportou O diabo a um monte Muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E disse-lhe Tudo isso te darei Se prostrado Me adorares Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está Escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a Ele Servirás Então o diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E o serviram Então se percebe Que Jesus usou a Bíblia Quando? Usou para enfrentar o diabo Está escrito Está escrito Mas como é que alguém vai dizer Está escrito Se não conhece a palavra Aí o diabo A pessoa No caso de O pastor já trabalhou muito Com libertação Acontece demais isso Manifestou o demônio Aí o demônio Começa a falar um monte de coisa As pessoas acreditam No demônio gente E elas não acreditam Na palavra Aí o O bicho velho Fala um monte de coisa E o povo acredita Oh meu Deus do céu Eu só saio daqui Se tirar um sapato Que está debaixo da cama Não Tem que sair agora Em nome de Jesus Segundo a palavra de Deus Que a palavra de Deus diz Assim, assim, assim Não tem Tem que sair por meio da palavra E aí nós percebemos No dia de hoje Quanta confusão Que tem no meio No meio cristão A respeito da palavra E a palavra é tão direta Ela é tão Ela é tão simples Para aqueles que abrem o coração Para o Espírito Santo Trabalhar Moldar Ela é tão simples Porque uma vez que você Abre o seu coração Para a palavra Não é só Para você ler Para debater Não Você lê Para que as pessoas Vejam que a palavra Está se cumprindo Em você Ou seja Você lê Abre o seu coração Para que ela molde você E ela mesmo Esteja dentro De você Sempre assim E aí você percebe Hoje muita confusão Muita coisa Porque as palavras As pessoas usam A Bíblia A palavra de Deus Para justificarem Os seus atos E as suas consequências E o diabo não é bobo Já entra com as confusões E aí pega um monte de gente Aí o negócio fica complicado Então nós devemos entender Que em sua disputa contra Satanás Jesus citou Você passar por alguma afronta Alguma dificuldade Alguma ação maligna Seja seta Ou pressão Ou possessão Em algum caso Não com você Mas com outras pessoas Entenda A palavra de Deus Está acima de tudo No nome de Jesus Tem que sair Tem que sair Não tem jeito Só não vai fazer Que nem um irmão Que uma vez Foi expulsar o demônio A pessoa mordeu ele Ele foi lá E mordeu ela de novo Aí fica complicado Então em nome de Jesus Tem que sair Amém Não tem conversa Então Aqui fica uma pergunta Para nós Quais trechos Das escrituras Tem ajudado você A vencer As tentações Do diabo? Quais? E aí eu fico pensando Como nós vamos Usar a Bíblia Para vencer as tentações Se nós não lemos ela? Se nós não dedicamos Atenção a ela? Então fica esse alerta Para nós Vem uma tentação Vem algo forte Sobre você Então use a Bíblia Somente ela Vai ter poder Suficiente Para desfazer isso E te livrar Amém? Então ele usou a Bíblia Para enfrentar o diabo Ele também usou a Bíblia E ele Quem? Jesus Enfrentou as pessoas Que o Criticavam Mateus capítulo 22 Vamos lá Versículo 29 Ao 32 Mateus Capítulo 22 Versículo 29 Jesus Jesus porém respondendo Disse-lhes Errais Não conhecendo as escrituras E nem o poder de Deus Porque na ressurreição Nem se casam E nem se dão em casamento Mas serão como os anjos De Deus no céu E aí ele continua dizendo E acerca da ressurreição E acerca da ressurreição dos mortos Não tem deslido O que Deus vos declarou Dizendo Eu sou Deus de Abraão De Isaac E Deus de Jacó Ora Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos E as turbas ouvindo isso Ficaram maravilhadas Da sua Doutrina Ou seja Jesus enfrentou Aquelas perguntas capciosas Jesus enfrentou Aquelas pessoas com maldade No coração Jesus enfrentou Aquelas pessoas Que só sabiam criticar Com a palavra de Deus Uma coisa Você quando quiser criticar alguém É chegar na pessoa E conversar Outra coisa É você expô-la publicamente E a forma como Jesus lidou com isso Foi fantástica Porque ele em momento algum Perdeu o domínio Em momento algum Ele perdeu o controle Mas ele foi sempre Muito centrado e objetivo Está escrito Vocês não conhecem a palavra Por isso que vocês erram É assim, assim, assim Pronto Respondeu Amém Glória a Deus E aí ele não ficou Discutindo Ofendendo Não Ele só resolveu a questão E amém Amém Então Vamos procurar fazer o mesmo É o que a Bíblia diz Se possível Tende paz com todos Os homens Mas é um atribulado Irmão Marcelo Tenha paciência Jesus ele teve paciência com você Quando você estava perdido Isso já é o suficiente Né Isso já é o suficiente Eu lembro de um dia Eu fui chamar a atenção De um jovem E eu Meio brabo né Infelizmente Jesus está convertendo Vai converter até o fim Em nome de Jesus Aquele que começou a boa obra Ele vai terminar E aí eu caminhando assim Na igreja Estava indo de encontro Um jovem O Espírito Santo Falou pra mim No meu coração Por que você não tem paciência com ele Se eu tive paciência contigo E aí eu comecei a lembrar Que uns aninhos atrás Eu fazia a mesma coisa Aí aquilo me quebrantou Aí E eu caminhando Caminhando e pensando Aí eu cheguei lá Irmão Eu estou aqui Se você precisar Vamos conversar um pouquinho Aí conversei Aí curou a situação Já passei por isso E aí vai Conversa Então O Espírito Santo Ministrou no meu coração Aqui naquele dia E hoje Ele fala conosco De uma forma tão simples Por que nós não temos paciência Com os nossos irmãos Se Jesus teve toda a paciência conosco Quantas vezes você xingou Igrejas e pastores E falou mal de Jesus Quantas vezes você blasfemou Da palavra de Deus Em nenhum momento Jesus te rejeitou Mas ele foi amoroso E paciencioso o suficiente Para te amar Te aceitar Perdoar os seus pecados E mudar a sua vida A prova diz Que nós estamos aqui E nós não estamos aqui Porque nós somos bons Irmãos Nós estamos aqui Porque nós éramos ruins E duros de coração Mas o amor de Jesus Nos quebrantou E continua nos quebrantando Até o fim Aleluia Aleluia Ele enfrentou as pessoas Que o criticavam Em controvérsias públicas Com seus antagonistas Com seus inimigos Quando era necessário Falar com a autoridade final Sobre a verdade Jesus citava O Antigo Testamento Como quem usa Um critério Indisputável Da verdade Ou seja Ele foi absoluto Ele foi firme Na palavra Porque ele sabia Que o que ele estava falando Não era a palavra de homem Mas era a palavra de Deus Mas aí fica uma questão Isso não é desculpas Para nós acusarmos Os irmãos Com versículos bíblicos Também Eu já vi gente Ah irmão E aí cita o versículo Acusando o irmão Não precisa disso Eu acredito Que nós somos maduros O suficiente Para entendermos Que nós lemos a Bíblia Para nós E que se há Existe alguma coisa Que precisa ser tratada Trabalhada Cabe as lideranças De departamento Ao pastor da igreja Né Mas aí É coisa Deles Não Nós não fomos chamados Para acusar Quem acusa É o Satanás Que o seu nome Significa acusador Nós amamos Perdoamos E temos paciência Em nome de Jesus E aí fica Quem eram Os inimigos De Jesus Os antagonistas De Jesus Eram principalmente Os saduceus E nós vamos ver isso Ali no texto De Mateus 22 31 Ou 32 Que já está ali contido Né E quanto a ressurreição Dos mortos Não tem deslido Que Deus vos declarou Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Ele não é Deus de mortos E sim de vivos Então naquele momento Jesus estava Falando com os Saduceus Eles Eles negavam A doutrina Da ressurreição E aí a resposta De Jesus A respeito dele Foi uma resposta bíblica E amém E ele resolveu o assunto Então O jovem escriba Que representava A classe dos escribas Marcos 12 18 Indignado Indagado Ou seja Melhor Indagado Sobre o primeiro De todos os mandamentos Jesus respondeu A pergunta Citando Eteronômio 6 4 E 5 E acrescentou Ainda a citação De Levítico 19 18 Então Os saduceus Os escribas Terceiros Terceira classe De pessoas Naquela época De religiosos Que combatiam Jesus E não aceitavam Ele E eram Os fariseus Mateus Diz que Jesus Dirigindo-se Aos fariseus Perguntou-lhes Que pensais Vós Do Cristo De quem é filho Responderam-lhes De Davi Replicou-lhes Jesus Como pois Davi pelo Espírito Chama-lhe Senhor Dizendo Disse o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Debaixo de teus pés Se Davi Pois lhe chama Senhor Como é ele Seu filho E arrematando O incidente O evangelista Declara O evangelista Mateus Falando a respeito Das palavras de Jesus Como um narrador E ninguém Lhe podia Responder palavra E nem Ousou alguém A partir daquele dia Fazer-lhe Perguntas Então nós observamos Que além dos Saduceus Jovens Escribas E fariseus Havia os herodianos Os nicolaitas E os gregos Nós observamos Que esses grupos De pessoas Eles vinham Criticar Jesus E fazer perguntas Capciosas Com sentido duplo Para envergonhar Frustrar E aí Tirar o crédito Daquilo que Jesus Estava dizendo Mas Jesus Os combateu Com a Palavra Então qualquer situação E aí fica Essa pergunta Qualquer situação Que você passa Na sua vida Como você reage Você usa a palavra Em suas disputas Disputas Sobre o que é certo Ou errado Qual é a autoridade Final Para o que você Para qual você Apela Qual é o último Recurso que você usa Quando alguém Vim discutir Com você Sobre Bíblia Observe O exemplo Sempre do nosso pastor Quando você Tem uma dúvida O que ele faz Ele vai lá E pega a Bíblia O que é mesmo O que está escrito E aí vai lá E vê o que está escrito E aí vamos ver O contexto Vamos ver O que ela está dizendo Por quê? Porque você tem Que entender Não adianta Você querer falar De algo Ah, mas E isso, e isso, e isso Mas aí distorceu O versículo Ficou aquela coisa errada Pegou um versículo isolado Fora de contexto E aí vira pretexto Para fazer um monte de coisa Que quiser Então sempre Vá para a palavra O que a Bíblia diz? A dúvida é sobre a graça? É sobre a eleição? É sobre a predestinação? É sobre um monte de coisa? É sobre isso? Então o que a Bíblia diz A respeito disso? Ah, mas tem muitas interpretações Não, eu não quero as interpretações Eu quero a Bíblia O que ela diz? Mas e os estudiosos? Eu quero saber O que Jesus disse Eu quero saber O caminho O que o caminho Me apontou Eu não quero a talha Eu quero o Caminho O que ele disse Então No meio de uma discussão Para o que você apela? É para a palavra? Ou é para as suas opiniões? Os seus conceitos? Suas falas Baseadas em traumas Que você teve Lá no passado? Conceitos que você tem Tido De acordo com a experiência Do que você já viu? Ou é com a palavra de Deus Então atente bem para isso Tá bom? Então Jesus usou a Bíblia Para enfrentar o diabo Para enfrentar as pessoas Que o criticavam E ele Usou a Bíblia Para enfrentar o sofrimento E a E a Morte Então nós vamos perceber Que eu não vou ler Porque o tempo já Está afindando Que Jesus viu o propósito De Deus para a sua vida Em ministério Totalmente descrito Na Bíblia E a luz das escrituras Ele interpretou Para os discípulos Sua existência E seus gestos Na verdade Todos os anúncios E imagens Pelos quais Jesus fala De sua morte E ressurreição São tirados Das escrituras Jesus Como conhecedor Da palavra Sabia muito bem Que convinha ao Cristo Padecer E ele não fugiu disso Ele enfrentou Porque ele usou A palavra É como se Jesus Estivesse dizendo E a intenção do escritor Dessa lição fosse Jesus usou a palavra Como força Para ir até a cruz E se entregar por nós Porque ele sabia Que morrendo na cruz Os nossos pecados Seriam perdoados Ele sabia Que morrendo naquela cruz Nós teríamos Uma oportunidade De salvação Jesus sabia Que morrendo na cruz O acesso a Deus Estaria livre E agora todos Em todos os tempos Poderiam se ir A chegar ao Senhor Desse modo Jesus anuncia Sua paixão E não a prediz Ele sabe Tudo o que enfrentará Porque as escrituras Haviam predito Ele sabia Que o Filho de Deus Iria sofrer muito Porque está Escrito Assim na escritura Ele leu O histórico E o destino Da sua própria vida Provando que de fato A escritura Testifica Dele Aleluia Aleluia Isso é lindo demais Irmão Isso é lindo demais A Bíblia diz Aquele que quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me Por que nós seguimos Jesus? Porque ele mesmo Tomou a cruz Ele mesmo Negou a si mesmo E ele mesmo Seguiu ao Gógota O monte da caveira Ele mesmo Se entregou por nós Ele mesmo Se derramou por nós E o que resta a nós Resta também Nos derramarmos a ele Nos entregarmos a ele Tomarmos a nossa cruz Por amor a ele Mas dói É pesada Mas tome a sua cruz Tome ela E eu tenho certeza Que naquele grande dia Vai valer a pena Você olhar nos olhos de Jesus E ele dizer para você Servo bom Serva boa e fiel Entre no gozo Do teu Senhor Aleluia Então não fuja Do sofrimento cristão Não fuja Da morte cristã Não fuja Siga o exemplo De Jesus Se é para jejuar Para mortificar a carne Jejue Ore Busque a Deus Mas não Pule as etapas Passe por elas E assim o nome do Senhor Vai ser Glorificado Através de você E você vai estar Revelando Que você realmente É um discípulo de Jesus O que mais Jesus fez Com a Bíblia? Ele Pregou a Bíblia Ao lermos os Evangelhos Percebemos que Antes dos milagres A pregação Era prioridade De Jesus Mas com frequência Permitimos que os milagres Se destaquem Mais É preciso lembrar Que no entanto Que Jesus fez milagres Como consequência De seu ministério De pregar e Ensinar Na verdade Na verdade A ordem bíblica Seria Ensinar E pregar A Bíblia diz assim E percorria Jesus Ensinando E pregando O Evangelho Do Reino Então o foco De Jesus Não era Pregar Era ensinar Eu vou pregar sim Mas eu quero Que eles entendam Eu quero Que eles aprendam Porque eu quero Que eles Pratiquem Tá bom? Então quando as multidões Clamaram Por mais milagres Ele disse Aos seus discípulos Vamos a outros lugares Afim de que eu pregue Também ali Pois Para isso É que eu Vim Marcos 1 38 As igrejas Hoje inverteram A ordem de Jesus Falam de milagres E deixam de pregar A palavra de Deus E nós nunca Podemos inverter Essa ordem Porque a palavra Sempre será Mais importante Que o milagre Por quê? Porque é através Da palavra Que os milagres Acontecem Jesus diz assim Disse na palavra dele Aquele que crê em mim Fará as obras Que eu Faço E ainda Maiores Que essas Ou seja Você vai fazer As obras Que Jesus fez E essas obras Estão escritas aonde? Na palavra Então o seu foco O seu Sua atenção Deve estar voltada Ao ensino A pregação Das escrituras E aí Por que você pregou A palavra E você ensinou A palavra A verdade Os milagres Acontecem Em nome de Jesus Note-se como muitos pregadores Ao lerem a comissão Dos discípulos Em Marcos 16, 15 Ao 18 Carregam a ênfase Nos versículos Que falam Dos sinais Mas desprezam Por completo O versículo 15 Que na verdade Expõe a essência Da nossa vocação De fato A verdadeira palavra De Deus Uma vez pregada Traz em si A evidência Da verdade Independente De milagres Externos O que diz Em Marcos 16, 15 Observe a ordem Das colocações De Jesus Jesus sabia O que estava falando A Bíblia diz Marcos 16, 15 O que? Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda a criatura E aí ele começa a falar Sobre E vocês batizarão E vocês curarão E vocês libertarão Pegarão nas serpentes Pisarão os escorpiões Tomarão coisa mortífera E não lhe fará mal E tal Mas o foco de Jesus ali É o que? Ide e pregai Sabe porquê? Porque o propósito Do evangelho Não é Não se assuste Com o que eu vou dizer E espere eu terminar Para você tirar uma conclusão Tá bom? Não se assuste O propósito Do evangelho Não é curar o seu corpo O propósito Do evangelho Por mais que cure Não é esse O propósito Do evangelho Não é prover O que você precisa Por mais que o evangelho Faça isso Mas o propósito Da palavra Do evangelho de Cristo É salvar a sua alma E a sua alma Ela só é salva Quando você ouve A palavra E você dá Crédito a ela Aí você será curado Aí você receberá A provisão necessária Será liberto E aí os milagres Acontecerão Só que o mais importante É o que? A pregação Da palavra E nós louvamos O nosso Senhor Jesus Porque nós temos Uma igreja Que é privilegiada Tá bom? Não é puxar saquismo Mas é reconhecer Uma virtude Que nós temos Uma igreja Que prioriza a palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Doutor Martin Lord Jones Que escreveu Aquele livro Heróis da fé E eu te aconselho A ler aquele livro Viu? Leia ele Eu li ele Umas seis vezes Já E se eu puder ler Eu vou continuar Lendo a minha vida Inteira Fala sobre Vinte homens Que incendiaram O mundo Leia vai ser Uma benção O doutor Martin Lord Jones Afirmou que A mais urgente Necessidade da igreja Cristã É a verdadeira Pregação Hoje Isto é mais necessário Do que nunca Porque vemos Por toda parte Uma ignorância Até mesmo Dos rudimentos Da fé É possível Que muitos Que foram curados Na igreja Jamais Conheceram A verdadeira Salvação Porque recebeu a cura Mas não tem a palavra Aí é complicado Viu? Isso tudo Nos leva A conclusão De que a volta As escrituras Por parte da igreja Contemporânea A igreja atual Ela é muito importante Ela é crucial É urgente A necessidade De nos Imbuirmos Na mesma atitude De Jesus E voltarmos Apressadamente Para a Bíblia Resumindo tudo É urgente O chamado De Deus Para nós Para que nós Voltemos A sua palavra É urgente Não há como Nós fugirmos Não há como Nós Nós nos Escondermos Dessa palavra Não há como Nós negarmos Essa palavra Diante do Senhor Nós não temos Desculpas Diante do que Nós temos Visto e ouvido Nós não temos Argumentos Suficientes E nunca Vamos ter Por mais Que eles Sejam bons Para Nos desculparmos Diante de Deus Pelo tempo Que nós Não lemos A palavra De Deus Nós nunca Vamos poder Dizer para Deus Deus Eu não Eu não Lia para Tua Palavra Porque Eu Estava Fazendo A tua obra Nós não Temos Essa desculpa Fica aquela Perguntinha Que a professora Fazia para a gente Na escola Dos professores De faculdade O que você faz Da meia noite Às seis E aí Essa semana Um jovem Falou para mim Um rapaz E eu acordo Às quatro e meia E eu te pergunto O que você faz Das meia noite Às quatro Nós não temos Desculpa Irmãos Não temos Muitas vezes E eu falo isso Para a glória De Jesus Porque a gente É só um grãozinho De areia Tá bom Muitas vezes Eu dormia Três, quatro horas Por noite Mas eu chegava Em casa E eu pegava a Bíblia E eu acordava Porque eu tinha dormido Em cima da Bíblia Mas a minha consciência Era o que? Eu não posso deixar De ler a palavra Eu não posso deixar Quantas vezes Eu peguei a Bíblia E fiquei tentando ler E aí dormia E acordava Com a Bíblia na cara Assim Mas A gente não pode Deixar de perder O costume Não pode Eu conheço pessoas Que leram a Bíblia Pessoas que realmente Se converteram a Deus E leram a Bíblia Após a sua conversão Em seis meses Cinco meses Existem pastores Que ao morrerem O legado Que eles deixaram Talvez não foi O dinheiro E nem O templo Mas foi um legado De busca a Deus E de leitura Da sua palavra Porque leram Ao longo da sua vida A palavra de Deus Mais de cem vezes Como foi o caso Do pastor Rissai Que contém a história Dele nesse livro Os heróis da fé Nós não podemos Negligenciar Nossos irmãos Morreram por essa palavra João Rus Foi queimado na fogueira E quantos outros Quantos outros Nós Não temos o direito De negligenciarmos A palavra E o mais importante De tudo É que o nosso Jesus Morreu Para que nós tenhamos O acesso A ela Em nome de Jesus Vamos tirar um momento De oração Agora Eu te convido Feche os seus olhos Nesse momento E agradeça a Deus Pode ficar sentado mesmo Agradeça a Deus Pela palavra Que Ele te deu E a oportunidade Que Ele te deu Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos Pela tua palavra Obrigado Espírito Santo Por essa palavra Que o Senhor Revela todos os dias Aos nossos corações E as nossas vidas Em nome de Jesus Nós te louvamos E te agradecemos Obrigado Senhor Nos ajude A lermos A cada dia Nos ajude A nos dedicarmos E darmos crédito A ela A cada dia Senhor Põe o temor Da tua palavra Em nossos corações E como diz O Salmo Senhor Que o Senhor escreveu Guarde ela Nos nossos corações Para que nós Não venhamos Pecar contra ti Nós te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém Vamos dar uma glória a Deus Pela palavra do Senhor Glória a Deus Em nome de Jesus Então vamos ler a Bíblia Vamos buscá-la Ela é o caminho Que nos leva Ao céu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Alguma pergunta Alguma dúvida Alguma colocação Dentro da lição O irmão Maciel vai falar Em nome de Jesus E se você tem Alguma dúvida Alguma colocação Dentro do assunto Nós vamos ouvir Com a maior alegria Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Amém Eu achei Muito interessante Um ponto aqui Que o nosso pastor Falou O quanto é necessário Uma escola como essa E às vezes Eu mesmo não dou O devido valor Porque um ponto Que o Marcel destacou É quando uma pessoa Finge demoniada E às vezes As pessoas acreditam Naquilo que o diabo fala E eu já vi Denominações Que o ponto alto Do culto É os demônios Eu digo isso Porque eu já vi Uma vez Estava trabalhando Na frente De uma igreja Dessa E eles começaram O culto E não leu Nada da Bíblia E já começou Com a oração E as pessoas Ficou endemoniadas Pegaram o demônio Levou pra cima do altar E o ponto alto Do culto Foi os demônios Ou seja Igreja sendo Dirigida por demônios É o que a Bíblia diz Infelizmente Se ele doeu o coração Porque já teve Pessoas que saíram Da nossa igreja E foi pra essa dominação Pra gente ter Uma noção O quanto isso é importante Pessoas que saíram Do nosso meio E foi pra esses lugares Eu tenho uma irmã Que faz parte Dessa dominação E um dia Eu conversando com ela Ela disse Não, mas lá eu estou bem Porque eu estou recebendo Bênçãos E que dia que Bênçãos vai salvar Nós Bênçãos não vai levar Nós pro céu Eu preciso de bênçãos Eu sei que você Precisa de bênçãos Porque bênçãos É maravilhoso Vindo de Deus É maravilhoso Só que bênçãos Não vai levar nós Pro céu E se a nossa questão For buscar bênçãos Só bênçãos Lá no satanismo Nós vamos conseguir Muito mais rápido O satanás Ele dá bênçãos Pra gente Muito mais rápido Que Deus dá A gente sabe disso Mas nós estamos Em busca da salvação Então eu vejo Essa escola Muito necessária Pra nós Eu agradeço a oportunidade Deus abençoe Amém Glória a Deus Alguém mais Tem alguma dúvida Alguma colocação Lá atrás Do nosso irmão E aí Nosso irmão Vai falar E nós já vamos Nos atentarmos aqui As apresentações Lembrando meus irmãos Aproveitando aqui O ensejo Que nós Nós temos um canal Agora no Youtube Da igreja E todos os cultos De ensino Nós estamos postando As lições Da escola bíblica E os estudos bíblicos Lá pra você poder Acessar em casa também Pois não Pastor Marcelo Eu quero saber A respeito assim Que a tradução Na bíblia Na linguagem De hoje Ela foge muito Assim Da Da essência Assim sabe O que você Pensa a respeito Disso Vai guerreiro Assim A bíblia Na linguagem De hoje O próprio nome Já diz Vai trazer a linguagem Bíblica Pra linguagem De hoje Geralmente Quando as pessoas Me perguntam A respeito Da bíblia Que se deve Comprar Na melhor tradução Nós aconselhamos Almeida Revista E corrigida Revista E fiel Aí tem a revista E atualizada Por que? Porque é a que mais Se aproxima Claro que nós temos Também a King James Aí Muda um pouquinho Ali Mas se aproxima Bem do original Então geralmente Nós aconselhamos Essa Quando eu leio A nova tradução Da linguagem De hoje Parece que eu não Leio a bíblia Aí eu fico Não dou conta De ler esse negócio Eu vou ler Aquela que a gente Começou Aí fica Nela mesmo Então ao meio Da revista E corrigida Revista E fiel Sempre vai Vai te levar Para mais próximo Daquilo que Jesus Quis dizer E aproveitando também Tome cuidado Com a bíblia Que você tem Os comentários Bíblicos Às vezes Você está lendo Um comentário Bíblico ali Que vai te levar Para um lado Que não é Então você viu Que está meio fora Sim Converse Tire suas dúvidas Em nome de Jesus Então oportunidade Está com a irmã Vanderlice Glória a Deus Cumprimento os irmãos Com a paz Senhor Amém Relatório Das classes Do mês de junho Cordeirinhos De Jesus De 0 a 2 anos Alunos matriculados 11 Ausentes 10 Presentes 1 1 visitante 4 reais De oferta 2 2 3 4 6